E aí pessoal, trago a vocês um teste do God of War 3, uma versão demo, infelizmente tentei baixar a versão do jogo completo, mas o download acabou sendo bloqueado, então por enquanto iremos testar somente a versão demo, e por questões de dúvida já deixo informado que a versão de demo do jogo para o emulador RPCS 3, está bem pior do que a versão completa, assim como informa no site do RPCS 3, que indica que a demo estar em estado de injogável, então acredito que a versão do jogo completo rodaria, bem melhor que essa versão demo, mas por enquanto iremos testar só a demo, e nos próximos vídeos irei trazer os testes da versão completa, e agradeço a todos e até a próxima. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?